Olá, de volta com o programa Vídeo Debate e hoje tenho a satisfação de estar na presença do meu colega, advogado Rubens Nunes Filho. Então, formado em Direitos, Ciências Sociais, tem aí pós em Direitos Fundamentais, pós-graduando em Processo de Trabalho. Direito de Processo de Trabalho. Muito bom, membro da Comissão de Direitos Humanos de Vinhedo, Comissão da Assembleia Legislativa, é isso? Não, Comissão Legislativa. Legislativa e presidente da Comissão Eleitoral, correto? Correto. Como é que você dá conta de tudo isso aí? Olha, Tom, é trabalhoso, é trabalhoso até além dessas atividades eu tenho meu escritório de advocacia que a gente tem que empenhar as atividades, tem que tocar para frente, tem que fazer o nosso ganha-pão, mas é muito gratificante. A rotina é um pouco maçante, cansativa, costumo trabalhar à noite, começo a trabalhar 8 horas da manhã e assim vou até 10 da noite, estudo aos finais de semana, é trabalhoso, mas é bom, é possível. Bom, eu tenho uma pauta aqui contigo, você é um crítico mordaz aí da filosofia socialista, comunista, então eu vejo você que tem uma pegada contra tudo isso aí, inclusive um crítico político muito feroz. Conta a sua história, como é que surgiu essa figura do Rubens Nunes Filho? Bom, a minha crítica ao socialismo é pelo seguinte, eu acho que o socialismo ou a esquerdopatia, que poderia ser definida como uma psicologia, ele consiste na forma de socializar aquilo que não é seu. Um socialista ele quer partilhar alguma coisa que não é dele, ele não quer trabalhar e ir atrás de conseguir alguma coisa com o próprio esforço, ele não quer ter o mérito, ele quer partilhar aquilo. A minha família, ela tem uma origem muito humilde, eu não tenho vergonha, na verdade eu me orgulho de falar isso. Minha mãe foi boia fria no Paraná, trabalhou como empregada doméstica, trabalhou em linha de produção, trabalhou no caixa de supermercado. Meu pai, ele é filho de lavradores, trabalhou em uma plantação de café quando era criança, mudou para Vinhedo com 13 anos, daí ele começou a trabalhar, trabalhou de servente de pedreiro, começou a trabalhar na produção de uma empresa aos 14 anos, na época podia, e ele se aposentou nessa empresa há dois anos atrás, com 46 anos, ou seja, a vida inteira trabalhando no mesmo local. Junto disso, nasci, meu pai tinha 21 anos, ele trabalhava de garçom, trabalhava limpando caixa d'água, trabalhava os sonhos de semana para conseguir prover o sustento. E com tudo isso, ele conseguiu me formar em uma faculdade privada, dar estudos para minha irmã, deu condição para que nós pudéssemos trabalhar. Desde os 13 anos eu comecei a trabalhar também, trabalhava com a minha mãe na loja dela, auxiliando. Então eu penso da seguinte forma, o sol nasce para todo mundo, basta a pessoa querer trabalhar que ela consegue. Os críticos socialistas da meritocracia dizem que a pessoa consegue ter alguma coisa a mais por conta de apoio familiar. Discordo, a pessoa tem que querer, basta ela acordar, trabalhar, se esforçar que ela chegue a algum lugar. Isso é muito interessante e eu daria um exemplo para a sua reflexão. Então, às vezes, irmãos com mesma criação, mesma família, mesma comida, mesmo pai, mesma mãe, um segue um caminho da prosperidade e o outro segue o caminho oposto. E aí como é que fica? O agente externo, eu reconheço que ele tem uma influência sim, mas não é uma influência determinante. Muito do componente interno é que faz a diferença. E eu endosso assim no embaixo essa sua crítica. Falta um pouco de trabalho, de mordência da pessoa ir atrás do que é dela, por direito, ou seja, aquilo fruto da conquista. Tem uma expressão até que é o iPhone opressor. Você tem iPhone opressor? Como é que é isso? O iPhone opressor eu não tenho, Tom, mas eu tenho um smartphone LG, um G2, que também é tão opressor quanto o produto capitalista, né? Mas é muito curiosa essa questão do iPhone opressor, né? Porque a gente tem muito... O socialismo de caviar é uma coisa em evidência no Brasil. Em bancos de universidades públicas e algumas privadas, a gente vê aquele aluno que o pai provém todos os meios para que ele estude, provém alimentação, provém carro, provém roupas. E o camarada, ele é um esquerdista, ele prega o socialismo, e ele tem o seu iPhone opressor, feito por uma empresa opressora, que suga o trabalho do cidadão, e ele vai lá e paga 2.500 reais no produto opressor capitalista burguês, né? Esse opressor bem explicado, entre aspas, obviamente, né? Estamos falando em tom jocoso aqui. Bom, achei legal saber da sua história. Eu também venho de família simples, acho interessante, sim, a gente contar isso. É possível? Essa é a questão. É possível? É possível. Bom, mas eu tenho uma pauta contigo, que é um famigerado decreto da nossa presidente Dilma, pouco querida, pelo menos de minha parte, pouco querida a presidente Dilma, que é o decreto 8.243, de 2014. Já deu muita polêmica, e eu quero saber de você, como advogado, o que esse decreto representa para você, e o que ele próprio representa para o povo brasileiro, para o Brasil. Tom, o decreto 8.243, eu vejo como um decreto totalitário, e também como uma aberração jurídica. O decreto, ele foi implantado pelo PT, e eu vejo isso como uma forma de perpetuação no poder, e de se manter no controle da situação. Como assim? Explica isso aí. Se manter de que maneira? Porque nós temos o Congresso Nacional. Esse Congresso não continuaria com as suas funções? Aí que vem o ponto, Tom. Nossa Constituição determina que o poder é feito em três formas, independentes e harmônicos entre si. O poder legislativo, que é quem é incumbido de fazer as normas. O poder executivo, que é presidente, governador, prefeitos, que é quem executa efetivamente. Cuida da grana, do dinheiro. Cuida do dinheiro. E o poder judiciário, que é quem determina a paz social, que faz o julgamento. Enfim, eles têm que gerir independentes e harmônicos. A tão velha e boa tripartição dos poderes, já de Montesquieu e tudo mais. Exatamente. O decreto 8243, que é válido lembrar, como decreto, ele não foi aprovado pelo Congresso, ele é imposto pelo presidente da República, no caso, a presidenta Dilma Rousseff. Já começa a tirania por aí. Já começa a tirania por aí. O que acontece? Esse decreto, ele determina que os movimentos sociais, que é toda e qualquer coisa possível, até os militantes ativistas virtuais do PT, podem ser um movimento social e ter uma função, eles têm que ser consultados sobre qualquer tema. Agora que vem a parte... Vão mandar no país. Vão mandar no país. E agora que vem a parte curiosa. Quem é o movimento social que cuida de terras, de reforma agrária? O MST. Agora, para legislar sobre reforma agrária, você tem que consultar os terroristas do MST? Todo mundo virou deputado. Todo mundo virou deputado. Qualquer cidadão virou deputado. E o pior, quem comanda os movimentos sociais é justamente o PT. E o que é pior de tudo, eu vejo assim, qualquer cidadão que não tem o que fazer. Porque quem estiver trabalhando não tem tempo de ir lá. Sim, é isso. Isso fica. Qualquer pessoa que tem um ofício, que trabalha, que tem que bater cartão, que tem família, filhos para cuidar, tem vida social, não consegue participar ativamente de um movimento social institucionalizado pelo decreto. Então, isso fica na mão do quê? Ele acaba, esse decreto, ele vai profissionalizar os militontos, os ativistas. Essas pessoas que vão ter um ofício regido. Esse é o problema. Esse é o problema. Até estou em um debate, que eu tive em um ambiente virtual com um ferrenho defensor do socialismo. Ele dizia que esse decreto, ele não suprime a tripartição. Ele cria um apartado legislativo. Na ocasião, a gente até brincou que era um puxadinho normativo, porque ele fica do lado ali pilotando. É uma coisa assim que não pode acontecer. Eu concordo, acho também uma aberração jurídica esse decreto. Agora, me interessa, você que é um estudioso do decreto, quais as semelhanças ou divergências com o modelo dos sovietes e o modelo das comunas venezuelanas? Tem semelhança? Totalmente, Tom. Na verdade, essa forma colocada do decreto, ela é um soviete. Isso institui no ordenamento jurídico brasileiro um soviete, uma comuna. Os sovietes surgiram em 1905 como uma forma de insurreição armada na ex-União Soviética. Depois, posteriormente, em 1917, eles atingiram o seu míster. E tem aquela famosa frase todo o poder aos sovietes, que foi dita. O que acontece? Acho que foi Lenin que disse isso. Eu não tenho certeza. Foi Lenin. Foi Lenin? Foi Lenin. O que acontece? Os sovietes eram sindicatos. Eles eram órgãos de consulta. que eram regidos pelos detentores do poder. E tinha a democracia dos sovietes, que era uma coisa muito engraçada. Você tinha todos os membros dos sovietes, os russos lá discutindo a situação. E os chefes, os coordenadores dos sovietes, chegavam e colocavam a sua posição para ser analisada. E, por consequência, já tinha aprovação. Ela já vinha pronta para aprovar. E assim eles passaram a gerir o universo russo. Certo? E dando continuidade a toda aquela calamidade que a gente viu. Deu no que deu. Deu no que deu. Deu no que deu. É uma situação historicamente fadada ao fracasso. Assim como o socialismo e o comunismo. Na Venezuela, o Chaves deu início à implementação das comunas. Que foi depois melhor implementada, se é que posso dizer melhor, né? Ou efetivamente, pelo Maduro. Essas comunas, elas criam justamente esses conselhos nos quais a população tem acesso para poder legislar, para poder debater sobre temas, para poder analisar. E acaba suprimindo, porque na nossa Constituição, na Constituição brasileira, é dito que todo o poder emana do povo. E o poder emana como? Por meio do sufrágio, elegendo seus representantes. Então, se o poder emana por meio do sufrágio universal, para eleger representantes, por que deveria ter o conselho, o conselho comunal, como na Venezuela? Ou então, a participação popular por meio do decreto? Isso é uma situação completamente absurda. E é popular só no nome. Porque não tem a consulta à população. Vai ter a consulta a meia dúzia de militantes. Sim. Esse é um engodo, a meu ver. Porque eu escuto você falando, o conselho popular é o nome dele. Mas ele é um nome falso. Na minha opinião, esse nome é totalmente equivocado. É um conselho de meia dúzia de ativistas. Não vai consultar o povo. Não, com certeza. É um equívoco achar que isso é uma democratização do poder. Não é. Agora, eu tenho também uma curiosidade, queria discutir contigo. O que leva essa paixão dos nossos governantes com Venezuela? Cuba? Os nossos líderes ficam de braço dado com ditadores e posam de democratas. Eu não consigo entender. Me parece uma dissonância, uma assimetria ética entre o discurso e a prática. O que você pensa disso? Eu penso que isso é uma situação um tanto quanto antagônica. A vontade de se manter no poder que é feita e essa defesa por regimes totalitários apenas exprime a vontade dos nossos governantes, que é de ser um totalitarista. Eu vejo o decreto 8243 como um decreto totalitário que implementa uma situação de perpetuação no poder por parte do PT. A gente não pode admitir a manutenção de um sistema de gestão dado ao fracasso. A gente sabe que o socialismo historicamente fracassou. Seja na Rússia, seja em Cuba, seja na Venezuela. Hoje, na Venezuela, eles não têm papel higiênico. Seja na Coreia do Norte. E um país sentado em cima do petróleo. Impressionante. Não é um local sem recursos. Eles têm o petróleo. Estão em miséria. Coisa absurda. É um país que deveria ser riquíssimo. Eles conseguem não ter dinheiro. Olha, tem que ser artista. Eu não me lembro o pensador que disse essa frase agora, mas se um socialista cuidar do deserto do Saara, cabareia. É mais ou menos isso que acontece. A centralização de poder em cima desses gestores, desses presidentes, desses ditadores, é tão grande que eles trazem para si o poder e buscam se perpetuar por meio do quê? De políticas sociais. Que é o famoso populismo. Bolsa. Bolsa. Bolsa Família é um grande exemplo. É um grande exemplo disso. A gente tem aí o Minha Casa Minha Dívida, que o PT tanto se orgulha, que acaba inserindo a pessoa que precisa de ter o acesso à propriedade numa situação que ela vai ter que pagar por 30 anos, acabou, na verdade, inflacionando a bolha imobiliária no país. Isso foi terrível mesmo. O governo cria meios de acesso ao crédito para impulsionar a economia. Então, o cidadão de menos posse tem acesso ao crédito. Veja bem, ele não tem acesso ao dinheiro. Ele também não tem acesso a meios para prover sua receita. Esse é o problema. O crédito fácil. O crédito prostituído que a gente vê hoje no Brasil. Exatamente. Ele tem acesso ao crédito. Ele tem lá um cartão, ele consegue financiar com taxas de juros abusivas. A gente vê aí 8%, 9%, 10%. E ele pega esse financiamento e ele tem acesso. Com isso, a pessoa está momentaneamente satisfeita, porque ela comprou outro alivisor, talvez reformou a casa. A médio e longo prazo, isso é uma bolha. Não é sustentável. Sim, a população está sendo direcionada para um penhasco e está vendada com relação a isso. E o governo vende isso como se fosse um sinônimo de prosperidade. O país está crescendo. É a panaceia salvacionista que é um problema. Nada contra ter dinheiro. Ao contrário, tudo a favor. Mas o recurso vindo de maneira sustentável, da produção. Exatamente. Não de uma benesse governamental ou de doar dinheiro. Isso vai gerar inflação, que é o que está acontecendo. Até porque o cidadão tem que ter acesso a meios de prover o seu sustento. E não o governo prover o sustento do cidadão. É o famoso ensinar a pescar ou dar o peixe. Eu vou ter que chamar um intervalo no segundo bloco, mas Rubens Nunes Filho fique com a gente. Até já. De volta com o programa Vídeo Debate. Aqui ao meu lado, Rubens Nunes Filho, advogado, meu colega de profissão. E agora eu tenho uma pauta não muito amiga contigo. Uma pauta bem política mesmo, por dentro da política. O que você pensa da política atual? Tom, eu acho que a gente está numa situação que beira o caos. A política atual, ela está num panorama, não só regional, mas no todo, muito lamentável, muito triste. A gente vê, felizmente, eu diria, hoje o panorama político, o PT está com mais de 40% das intenções de voto para o segundo turno. É uma coisa assim que... É muita coisa. É muita coisa pelo que eles fizeram. São 12 anos de escândalos, são 12 anos de má gestão, é mensalão, são presos do PT. Petrolão. Petrolão. Escândalo de Correio. Conseguiram quebrar a Petrobras, o escândalo de Passadina. A gente vê a gana pelo poder do PT é tão grande que estão obrigando funcionários do Correio a entregar, a ser panfleteiros, a entregar seu material de campanha. Em vídeos que a gente vê no ambiente virtual, a gente vê o constrangimento do trabalhador, do carteiro que está lá empenhado seu ofício. Eles têm vergonha. Eles têm vergonha. Porque é gente decente que está no Correio. Sim, são homens de bem trabalhando e que estão sendo coagidos, suprimidos a entregar material, muitas vezes, de alguém que eles não apoiam. Isso. Voltamos à questão da liberdade. Falta muita liberdade aqui no Brasil. Falta muita liberdade. Liberdade política, não temos, como estamos dizendo. Liberdade econômica, uma vergonha, carga tributária, do jeito que está. Isso aumenta, porque temos que pagar essa lambança que os políticos fazem. Eu não gostaria aqui de generalizar. Não são todos os políticos, mas a gente fala porque, quando coloca-se a classe política nesse patamar, porque a gente está vendo assim. É uma decepção no meio. A política está muito difícil. E bons políticos acabam se envergonhando e pessoas de bem acabam não entrando na política por conta da sujeira que tem no universo político. E eu gostaria, desculpa te interromper, fazer um convite a você. Você que é um cidadão de bem, entre na política. Nós precisamos de gente boa na política. Você, por exemplo. Seu pai é um bom homem que está na política. Eu reconheço isso. Tenho amigos que estão na política. Ótimas pessoas. Agora, a gente vê uma massa, em geral, sempre os que se arvoram nos benfeitores com o dinheiro alheio. Sempre, sempre. Sempre com o dinheiro alheio. Sempre. Esse pessoal é uma corja que tomou o Brasil. Eles tomaram o Brasil de assalto. Estão mandando em tudo. Sim. A situação política é tão complicada que a gente vê, por exemplo, o PSOL, que utiliza de minorias que devem ser respeitadas, que devem ter seus direitos assegurados, ele utiliza dessas minorias como massa de manobra. Para quê? Para se perpetuar no poder. Jean Wyllys, deputado eleito pelo PSOL, ele foi eleito pelo quociente eleitoral. Cerca de 10 mil votos em 2010. Ele entrou. É um ex-Big Brother. Uma pessoa que, na minha ótica, não tem conteúdo político nenhum. Ele, por meio de uma situação de manipulação de minorias que, repito, devem ser respeitadas as minorias. Elas devem ter seus direitos, enquanto cidadão, assegurados. Como você e eu. Como todos. Não tem que haver o privilégio. De forma alguma. Eu não sei quanto a você. Eu sou totalmente contrário a esse sistema de cotas, a essa coisa toda. O que você pensa disso? Eu penso que o sistema de cotas é a maior forma racial implantada nesse país desde o período da escravidão. O sistema de cotas, ele suprime, ele coloca o cidadão, seja ele negro, seja ele indígena, numa situação inferior. Deficiente. Tem cota para deficiente. Tem cota para deficiente. Uma situação inferior ao outro. Isso fere a isonomia. E eu falo para você com propriedade, porque eu tenho descendência negra e descendência indígena. E eu acho um absurdo. Bom, você é brasileiro. Eu sou brasileiro. O brasileiro é miscigenado. Exatamente. O brasileiro é um pouco de tudo. E é isso que torna o brasileiro um povo especial. Agora, esse tipo de situação acaba segregando. E o que a gente vê hoje, na verdade, é uma situação tão complexa que, na minha opinião, a gente está vendo no Brasil uma guerra de minorias. são os evangélicos contra os homossexuais, são os negros contra os brancos. E está criando, na verdade, uma situação de ódio entre as pessoas, quando, na verdade, deveria ser pregada a harmonização entre todos. Interessa a quem isso? O que você acha, Rubens? Eu acho que isso interessa a esquerda. Isso interessa a esquerda. Quem você vê defendendo minoria? Quem você vê pregando ódio? É a esquerda. Agora, a menor minoria de todas, que é o indivíduo, isso eu não vejo ninguém defendendo. O indivíduo. Com ônus e bônus colocado para o indivíduo. Eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Sim. Eu tenho que colher os frutos também das minhas ações. Hoje, eu vejo, Rubens, nós estamos aqui num bate-papo de entrevista, não tem nada, virou bate-papo mesmo. Mas, assim, minha posição é a seguinte, o cidadão hoje aloca a responsabilidade para fora dele. Esse é o problema. O indivíduo não quer assumir o ônus e o bônus da sua ação. Ele quer só o bônus. Então, eu tenho direito a tudo e responsabilidade a nada. Esse é um problemão. Como é que você vê isso? Isso é uma situação muito complicada e é bem essa a realidade. O indivíduo, ele acaba abrindo mão dos três pilares que são os direitos fundamentais do homem, liberdade, propriedade e vida, especialmente a liberdade e a propriedade em razão de pequenos benefícios que são dados. Um exemplo muito interessante é assim, você pega um sapo e coloca ele na água quente. Ele pula porque está quente. Só que se você pega o sapo e coloca na água gelada e começa a esquentar gradativamente, ele não sai. ele fica ali cozinhando e é isso que acontece. A população, ela hoje, ela tem pequenos benefícios que são dados pelo governo de forma completamente precária. A gente vê que a situação, a situação, perdão, a educação é de péssima qualidade. O sistema único de saúde é uma piada. Pessoas morrem na fila, pessoas não têm acesso à saúde. Mas em compensação, ela ganha pequenas doses do governo. Ela ganha uma Bolsa Família, ela ganha acesso ao crédito e em detrimento disso ela vai abrindo o mundo da liberdade que vai sendo cerceada. Hoje nós temos uma carga tributária aberrante. Aberrante. Os impostos todos somados, se você somar a tributação que você paga sobre mercadoria, imposto de renda, IPVA, IPTU, você tem uma tributação a monta de 77% da sua renda. Até, eu brinco, se tira a dente, se morreu por um quinto, imagina hoje que dois terços da renda da população, ela é surrupiada para o governo, que não dá nada em troca. Nós podemos não viver no comunismo, mas 77% do comunismo já estamos vivendo. Sim, que nos lesam nesse patamar, né? Terrível isso aí. O Brasil está caminhando, então, para esse sistema? A sua visão é essa? Se continuar no panorama político como está, se continuar com esse regime petista, com esse regime socialista, sendo cada vez mais implantado, se continuarmos tendo nos bancos das escolas, das universidades, tendo doutrinação ideológica, porque hoje, hoje, numa cadeira universitária, você tem, na realidade, uma doutrinação ideológica. O seu professor, ele é um comunista pregando o comunismo. Nós vemos material escolar para ensino fundamental e ensino médio, pregando o comunismo como a salvação do demônio do capitalismo, da mais-valia. Eu acredito que sim. Dando continuidade no governo como está, nós chegaremos. Nós chegaremos, sim, no regime socialista. O que eu chamo a atenção é o seguinte, a população, antes de votar, antes de ir até as urnas, de escolher seu candidato, é muito importante escolher, analisar o partido que está votando. Se você olha o estatuto de PT, PSOL, PCB, PCO, esses partidos, eles pregam o comunismo. Eu gostaria de acrescentar aí PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que, por sinal, está na prefeitura de Jundiaí. E eu não sei como chegou, sinceramente. É uma coisa impressionante. PSTU também, esqueci de exemplificar o PSTU. Nós temos aí tons de vermelho em todo lugar. Em todo lugar. Está complicado. E é escancarado o que eles querem pregar. Na propaganda do PT, a gente vê o próximo salto. O que é o próximo salto nessa propaganda? Eu não gosto nem de falar para não atrair isso, mas o próximo salto é o salto para o precipício. Com certeza. Do ataque à propriedade privada, à vida. E, sem querer ser muito conservador aqui, mas vou incluir, um ataque à família também. Sim, constativo. Porque eu assisti os vídeos que prepararam para exibir em escolas. Não são adequados exibir aquele tipo de vídeo para crianças. Eu não sei. Olha, a gente está num ponto delicado da sociedade. e eu chamei você aqui, conheço o seu posicionamento, chamei para essa entrevista numa tentativa, ainda que modesta, e contribuí com alguma coisa para os nossos, para os telespectadores do Vídeo Debate. Eu vou ter que chamar o terceiro bloco, o tempo passa rápido, a você do Vídeo Debate. Fique conosco. Olá, de volta com o programa Vídeo Debate. Você está na presença de Rubens Nunes Filho, meu colega advogado. Rubens, essa pauta no terceiro bloco, também bastante apimentada, eu tenho aqui a questão, e mais do que a questão, gostaria que você explicasse a dicotomia entre direita e esquerda. Penso eu que as posições estejam um pouco extremadas demais. E agrego uma outra questão. Os extremos andam juntos? Então, você tem uma encrenca aí, duas questões, uma encrenca brava. Dicotomia e a questão dos extremos. Eu acredito o seguinte, iniciando pela dicotomia. Não fui muito amigo seu nessa. Não, mas vamos lá. É uma pauta interessante. A dicotomia direita e esquerda. Ela foi muito evidente no século XX. Hoje, nós temos uma esquerda existente. Existe a esquerda, existem os partidos de bandeira vermelha que querem empregar o socialismo, querem empregar o comunismo e implementam e articulam, conspiram para que isso aconteça. Isso existe. A conspiração é evidente. Está aí o Foro de São Paulo. Pouca gente conhece, inclusive. O Foro de São Paulo, na verdade, ele, até fugindo um pouco da pauta, ele é uma situação preocupante para o Brasil. Principalmente para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, esse que está desesquerdizado nessas eleições, felizmente. tivemos políticos eleitos com uma bandeira, seja mais conservadora, seja mais liberal, mas que defendam o lado da direita. Seguindo nisso, apesar de serem de direita, e são poucos os que são efetivamente de direita, a grande parte da direita é prostituída. Nós não temos uma direita efetiva. Não existe isso. Não existe, infelizmente. Eu tenho muita esperança no Partido Novo. Eu acredito que o Novo venha a ser uma válvula de escape para termos uma direita efetiva. Isso, existe uma demanda reprimida. Reprimida. Hoje, você pega, por exemplo, uma direita que ela tem medo de assumir que ela é de direita. Eu dou um exemplo. É politicamente incorreto. É politicamente incorreto. Deram ao Aécio a bandeira da direita e no começo ele se sentiu envergonhado de segurar essa bandeira. Você acompanha o início do trabalho dele na candidatura à presidência? Ele não segurava a bandeira da direita. Não segura. Bom, mesmo porque o PSDB, vamos combinar, é centro-esquerda. É centro-esquerda. É centro-esquerda. Agora, PP era para ser um partido de direita. PMDB era para ser um partido de direita e é vice do PT. Aliás, o PT se associou ao que há de pior na política. Mas o que há de pior na política é o PT, Tom. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, assim, essa dicotomia está um pouco amesquinhada. Não é por não existir direita e esquerda. É por existir mais esquerda que direita. Eu acredito que, com o passar dos anos, e a direita tem se levantado, volte a existir, sim, a direita, uma direita forte, uma direita sólida, que defenda seus ideais. Até porque isso é o único antídoto para essa política, para esse piso que a gente caminha, que é o socialismo. Tem uma pauta, você falou, mas o PT é o que há de pior. Achei engraçado, mas, enfim. A questão que eu quero passar, é o seguinte, não é só que ele se associou a representantes que a gente não goste, mas é uma questão que ele se associou a ex-inimigos do próprio PT. Ele se associou com Collor, que ele combatia no passado, se associou com Sarney, que ele combatia no passado. Como é que fica essa questão? Me parece um pouco esquizofrênica a postura petista. Faltou o Maluf também. Faltou o Maluf. Não, esse é caricato até. É caricato. Quem não se recorda dos debates do Lula e do Maluf? Entendeu? Essa situação que a gente vê é no mínimo para se pensar. E o que me deixa um pouco preocupado é que a população não vê isso. É no mínimo incoerente, é hipócrita da parte deles, se associar àqueles que combateu. Ora, Collor, ele sofreu impeachment, ele saiu. E ainda assim, ele ficou oito anos fora. E o PT está lá junto com ele. Entendeu? Sarney está lá, de mãos dadas com o Lula. Maluf. É uma situação assim, não existe uma coerência, não existe uma linha reta. Na verdade, existe a forma deles se manterem no poder. E eles fazem isso. Então, vamos agora retomar aquela questão. Os extremos andam juntos? O que você acha? Eu acho que os extremos andam juntos, sim. Eu acho que um extremo, ele necessita do outro extremo para coexistir. Não existe, por exemplo, o extremista esquerdista sem o extremista de direita. Entendeu? É necessário um para a existência do outro. A gente vê hoje essa pauta muito discutida. Marcos Feliciano, que defende a religião, defende a família. E o Jean Wyllys, que faz a utilização de uma minoria homossexual como massa de manobra. Para mim, o Jean Wyllys faz isso de massa de manobra. É o que o pessoal faz com qualquer situação. Só que, na verdade, o Feliciano, ele só existe daquela forma como ele existe, batendo, até mais caricata, caricata, porque ele tem o Jean Wyllys no outro extremo. Que também é caricato. Também é caricato. Vamos combinar uma coisa. Sem dúvida. Por exemplo, você pega Bolsonaro e Clodovil. Clodovil era assumidamente um homossexual, muito respeitado, o qual também respeito. É, eu também. Não havia o combate Bolsonaro e Jean Wyllys, Maria do Rosário. O que acontece? Bolsonaro e Clodovil, você está falando. É, Bolsonaro e Clodovil. Eles se respeitavam, inclusive, em plenário. Sim, eles debatiam, faziam o bate-bola, mas sempre de forma educada, de forma respeitosa, de forma ética. Cada um se respeitava na individualidade como é. E é assim que deve ser. O indivíduo tem que ser respeitado como ele é. E ele não tem que ser utilizado como forma de extremismo. Como massa. Esse coletivismo necessitaria de um esclarecimento sobre isso. A menor minoria de todas é o indivíduo. Sim. Então, temos que focar no indivíduo, mas a turma foca no coletivo. Sim. E aí, quem é o padrão? Quem vai ser o modelo? Aí vem a imposição de um modelo. Mas o coletivismo, ele serve como a massa de manobra para a imposição do modelo daquele que utiliza o coletivismo como massa. É muito simples. É do tirano. É do tirano. A tirania necessita do coletivismo. É. E é duro para as pessoas entenderem isso. Mas, bom, vamos lá, vamos avançar na nossa pauta aqui. Falamos que só existe esquerda, basicamente, no Brasil. Onde estaria a oposição? É a pergunta. Vou até deixar no ar. Onde estaria a oposição? Será que o Partido Novo seria a oposição? Me parece que sim. Eu gostaria muito que esse partido viesse o mais rápido possível à tona para termos uma base pelo menos mais próxima daquilo que a gente acredita. Eu que sou uma espécie de liberal clássico, misturado com pintadas de conservador também. E eu me identifico com o Novo. Não me identifico com nem um único partido que está aí. É impressionante. Eu costumo votar naquele que me desagrada um pouco menos. O Novo realmente é um partido que me identifica. Eu acho que eu me coloco como você politicamente, no aspecto ideológico. Eu me considero um liberal, principalmente sobre o aspecto econômico. E no aspecto individual eu sou um pouco mais conservador. Entendo. Vamos explicar o que é um liberal no aspecto econômico. Vamos explicar um pouco isso. Um liberal no aspecto econômico é que eu sou um defensor do livre mercado. O liberal no aspecto econômico ele não defende a intervenção estatal nas relações comerciais entre indivíduos. Ele é a favor da iniciativa privada, ele é a favor do lucro e sem a mão estatal. Muitas vezes discutindo, é um tema que eu gosto muito de lembrar, sempre que oportuno. você fala, mas a privatização ela otorga melhoria. Outorga. Aí aparece sempre o socialista estatista que gosta de gerir tudo nas mãos dele, o poder para poucos. Mas e a telefonia? Pera, telefonia não é uma privatização de essência. Ela foi privatizada, mas a gente tem a Anatel que está lá pelo Estado regulando, ou seja, prejudicando o mercado de comunicação. Então, se o cidadão não tem um sistema de telefonia de internet decente, se ele não tem o atendimento decente, a culpa, é claro, é da empresa que presta mal o serviço. Mas quem dá a base para que o serviço não seja prestado adequadamente é a Anatel. É a Anatel que permite que seja vendido 100 megas e entregue 20, 30 megas no serviço de internet. E eu quero agregar a informação que você passou, você é muito jovem ainda, mas eu lembro quando a telefonia estava toda nas mãos do Estado e você não tinha telefone. Havia um mercado negro para telefones. Comprava esse telefone, eu cheguei a comprar telefone por 4 mil dólares, teve gente que pagou 10 mil dólares numa linha telefônica. Então, o pouco de ausência estatal que a administração Fernando Henrique Cardoso permitiu já melhorou muito. Tem mais telefone que gente, tem mais telefone que cidadão no país. Então, a telefonia melhorou sim, mas concordo, ainda existe muita interferência. Exatamente. E interferência malévola do Estado. Porque um Estado mínimo eu até admito. Tem alguma coisa que o Estado tem a jurisdição dele. mas o que eu vejo hoje é que o Estado ultrapassou e muito a sua jurisdição. Ele invade o indivíduo. É o seguro obrigatório. Regime militar obrigatório. É o voto obrigatório. É uma porcaria de tomada que inventaram agora que não encaixa nada. Só no Brasil. Só no Brasil. A jabuticaba eletrônica, tomada ideológica. É uma série de coisas horríveis que a gente tem aqui. Escraviza. Você vai para o exterior, você paga com cartão de crédito, tem um imposto específico para o cartão de crédito usado no exterior. Isso é roubo. Sim. Isso é roubo. O governo limita a emissão de dólares para o exterior. Quer dizer, eu não sou dono do meu dinheiro. Aí vem a liberdade econômica. Você não tem a liberdade para prover sua receita da forma como você quer. Você não tem a liberdade para gerir sua finança. É terrível isso. E eu gostaria, falei um pouco, quase num tom de desabafo aqui, mas também quero pegar uma pauta que você mencionou, o lucro. Por que o lucro é tão demonizado pelo povo brasileiro, por esses políticos? Será que não deveria ser demonizado justamente o oposto ao lucro, que é o prejuízo? O prejuízo é que é ruim, o lucro é ótimo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui no Brasil. Sem dúvida, Tom. Existe uma demonização do lucro. A impressão que se tem é que você trabalhar para lucrar é ruim. Você ganhar dinheiro é mal. E isso, na minha ótica, ele tem dois pontos muito importantes para a análise da demonização do lucro. O primeiro, que é um tema que eu já citei no bloco anterior, que é a doutrinação ideológica na escola. começa a se demonizar do lucro quando você aponta que a mais-valia é ruim, certo? E que o comunismo é a salvação. Então, ali, os nossos filhos, eles acabam tendo medo do lucro porque ele é demonizado. Só que os educadores, os socialistas, o MEC, esquece que é através do lucro que o cidadão vai prover o sustento próprio. É através da mais-valia que ele vai ter acesso ao mercado para ele trabalhar e crescer, para ele progredir, para ele sustentar a si mesmo, sua família, seus filhos. Então, o primeiro ponto de demonização do lucro eu vejo na doutrinação ideológica. O segundo ponto... Que existe, vamos pontuar aqui. Tem gente que eu falo desse tema no YouTube e vem gente postar comentário que eu sou louco, que isso não existe. Pois eu mesmo fiz um curso de filosofia política na PUC, que eu mesmo não deveria ser assim, um local que deveria estar preservado dessa ideologia. Uma instituição católica que o comunismo de ideologia de Grêmis quer extinguir a religião e privada. Privada. E privada. Mas eu fiz o curso lá e fiquei horrorizado. Só briguei e não serviu para nada o curso para mim. Só briguei. Para alguma coisa serviu, para constatar que existe a doutrinação. O professor queria me convencer que o problema estava na herança. Quer dizer, é errado ter herança. O problema do Brasil e sei lá eu de quem mais é a herança. Então a herança deveria ir toda para o Estado. Essa é a ideologia marxista que estão vendendo por aí. É tão utópico que se a herança vai toda para o Estado, então você, seu pai construiu, o Estado herda. Você está no zero. Aí você constrói, o Estado herda. Você está no zero. Três ou quatro gerações tudo é do Estado e ninguém tem mais nada. E outra, eu sinceramente, se não, por que eu acordo cedo e vou trabalhar hoje com quase 50 anos? É para deixar para os meus filhos alguma coisa. Se você tirar esse estímulo, desestimular as pessoas a trabalharem, o que vai acontecer? Sabe, eu fico horrorizado e isso existe. Inclusive, você tocou num ponto aí do Bolsa Família. Eu fui para o Nordeste, fui para o Ceará, fiz todo o litoral cearense. Existe uma expressão lá que é estar de Bolsa. Eles falam, está de Bolsa. Quer dizer, está de Bolsa quer dizer, não trabalho. A Bolsa não é para isso. Não é essa finalidade do Bolsa Família. Não é retirar o cidadão do posto de trabalho. Isso ocorre. Sim. Há um desvirtuamento hoje das nossas instituições e todo mundo tem medo de falar isso porque não rende bons frutos políticos, não rende voto. Sim. Hoje, muitos políticos, eles têm medo, têm receio de adotar temas polêmicos, de tocar em temas que podem ser polêmicos e podem causar um prejuízo. Só que, às vezes, o lucro político deles está justamente nesse prejuízo que ele pode ser causado. Eu entendi. Aliás, está aí Bolsonaro e companhia que estão na lista dos mais votados e com uma pauta bastante agressiva. Sim, Bolsonaro... Não que eu concorde com tudo o que ele diz. Eu tenho muita discordância do deputado Bolsonaro. Mas tem muita coisa que ele fala que é correta sim. Sim, ele tem muitas colocações que são coesas. E, independente de concordar ou discordar, ele teve mais de 400 mil votos. Elegeu o filho deputado federal por São Paulo com mais de 80 mil votos. Elegeu o Flávio deputado estadual no Rio de Janeiro e tem um outro filho, acho que é o Carlos, vereador, no Rio de Janeiro. Então, querendo ou não, essa pauta conservadora que ele adota em todos os aspectos, ela tem um fruto. É claro, com a aceitação vem a rejeição. Isso é natural. agora, as pessoas têm que adotar. Bolsa Família é um programa social que escraviza o cidadão pelo estômago. Ele suprime do cidadão a liberdade dele. Porque a pessoa recebe o Bolsa Família e a expressão estar de bolsa que você mencionou realmente utilizada, ele não vai querer trabalhar. Ele fica recebendo a bolsa. Eu penso que o maior benefício social que se possa dar para esse tipo de cidadão é um mercado de trabalho aquecido, onde ele possa trabalhar. Sim, sem dúvida. Não é esmola, não é bolsa. Nós temos que dar oportunidade de trabalho para esse cidadão e não se investe em infraestrutura. Qual é a maior obra do governo Dilma? Um porto em Cuba. É um porto em Cuba. Um porto em Cuba. Poxa, isso está errado. Ela tem que investir no Brasil, em infraestrutura aqui para gerar emprego aqui. Ai, ai, ai. Bom, vamos dar uma guinada aqui. Mas, enfim, eu quero perguntar, o tempo está se esgotando rapidamente, eu quero perguntar agora que é OAB, Poder Judiciário. Como é que você está vendo essa questão? Você que é um jovem aí brilhante, advogado, que está galgando aí o seu espaço, a questão tem Joaquim Barbosa, Dias Toffoli. Essa salada toda eu passo para você. OAB Judiciário é um tema no mínimo estranho. Eu diria que estranho. A ordem dos advogados do Brasil, quem que teria que ser a primeira classe, já que a OAB é uma instituição de classe, que deveria ser observada pela OAB? Justamente os advogados. E a OAB, em grande parte da sua função, ela acaba suprimindo do advogado. A OAB tem um dever de cidadania, só que o dever de cidadania da ordem é prestar o acesso à justiça. O advogado é essencial à justiça. Assim como o juiz, assim como o Ministério Público, o advogado é essencial à justiça. E a OAB, tutelando a atividade da advocacia, ela vai garantir o dever de cidadania por meio da justiça. O que acontece? Hoje nós temos no judiciário, isso é uma situação que qualquer pessoa que já teve alguma demanda, algum litígio, mesmo que seja para despejar o inquilino, que seja para cobrar um cheque, o litígio não se resolve em menos de um ano, são dois, três anos para ter um julgamento de primeira instância. Para você ter um processo transistado e julgado se tenha processo de aberrantes dez anos. Essa situação... Posso dar outros exemplos para você. Até piores. Até piores. O que acontece? Dessa forma, e a OAB, na minha concepção, o que ela deveria fazer era atuar combatendo essa morosidade do judiciário, combatendo figuras dentro do judiciário que não trabalham para o bom fim da justiça, de modo que o processo tenha garantido a celeridade que é assegurada constitucionalmente. E não temos a celeridade hoje. Você entra com uma ação, eu tenho que olhar para o meu cliente e ser bem claro. Olha, o seu processo vai demorar pelo menos um ano, um ano e meio para ter um julgamento. Pudera, tem situações que demoram um ano e meio para ter uma audiência. Então, a OAB, na minha concepção, ela tem que trabalhar nesse aspecto. seja representando juízes em CNJ, representando servidores que não prestam o serviço de modo adequado, representando o Ministério Público e não atuando em política. Negando a OAB do Joaquim Barbosa, por exemplo, eu achei bizarro isso. Joaquim Barbosa tem seus entusiastas, tem os não entusiastas, mas o conhecimento jurídico dele é inegável. Ele foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Ao meu ver, enquanto jurista, não existe maior atestado de capacidade jurídica do que essa função e foi negado. E, de outro modo, Dias Toffoli, que foi advogado do PT, foi advogado do PT, nunca foi juiz, nunca foi juiz, o título de qualidade dele foi advogado para o PT, ele hoje é o presidente do TSE, que é o TSE que julga recursos eleitorais, julga os pedidos de direitos de resposta, julga qualquer questão inerente à eleição. está de ponta cabeça, não está não? Está de ponta cabeça. Bom, para fechar, eu perguntaria, deixaria uma pergunta aqui no ar, onde está o Ministério Público diante de tantos escândalos? Esse do Correio agora, onde estão vocês, gente? Eu faço um apelo aos meus colegas do Ministério Público que trabalhem, mas não correndo atrás do rabo, através de filigranas, trabalhem na coisa grande. Existe, o nosso presidente está, dona Dilma, está cometendo barbaridades e nada acontece. Será que não tem lei no Brasil para isso? Eu fico indignado. E terminaria com a pergunta a você, está tudo dominado? Olha, Tom, se não está, vai estar em breve. Estará. porque se não houver uma mudança, o que nós temos hoje é a paridade entre tudo. O Supremo Tribunal Federal, o TSE, o partido que governa o país, a compra da população, a prisão do indivíduo da forma como é feito. Na verdade, o que a gente vê é o enraizamento de uma política fracassada para se perpetuar e deixar tudo dominado. Eu, sinceramente, eu guardo minhas ressalvas para o que pode acontecer com o nosso país no próximo ano. Bom, o recado está dado a você do vídeo debate que ficou com a gente até agora. Seguem nossos agradecimentos. Até a próxima edição, então. Agradeço e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho